13 serviços em um só lugar. Uma das novidades dessa nova Estação Cidadania é o Emopa. Agora o doador tem mais uma opção de endereço para praticar a solidariedade. Com toda certeza é mais uma oportunidade para que a população se coloque nessa condição de doador de sangue. Então é uma oportunidade de acesso, estar dentro da política de descentralização da Fundação Emopa, oportunizar que a nossa grande Belém tenha realmente essa chance de chegar mais perto da população que queira realmente exercitar esse gesto da doação. Carla precisava solicitar o seguro-desemprego. Aproveitou a voltinha no shopping para já resolver a pendência. Adorei uma coisa assim bem bacana, muito útil, muito prático para a gente, que antigamente era muito difícil dar uma entrada em qualquer momento. Agora não, bem prático, bem rápido. Outra instituição que agora faz parte da Estação Cidadania é a CEMOB. Para o cidadão, alguns serviços estão mais acessíveis. Está sendo ofertada a liberação de veículos apreendidos, tanto do Pátio VIP quanto do Coliseu, e credencial de estacionamento para idosos. Rebocaram o nosso carro ali do lado do shopping, aí a gente tem que procurar saber, o pessoal manda a gente tudo lá para Pedro Alva de Cabral. Aí disseram que guincharam, nós viemos aqui, aí foi tudo resolvido. De todos os serviços ofertados aqui na Estação Cidadania, apenas dois precisam ser agendados pelo site. São as emissões da carteira de identidade e de trabalho. Todos os outros, basta o usuário vir até aqui e pegar uma senha. Dona Joana já está com a nova identidade. A filha, Cirlei, soube do espaço e veio logo garantir o documento. Dá para fazer várias coisas em um só lugar. Inclusive, como eu sou servidora pública, aproveitei e fui no Bampará também e já resolvi meu problema. É um espaço prático, é realmente prático.